Não me diga pra você, não me diga. Não vou fazer isso, hein? Um homem espelhante! Ahnodda! Não. 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 Matou um cavaleiro de fúcsia. Isso aqui, olha só. Oh, a Frujid tá com três bagulho. Esse que eu tô querendo ver. O Proditch tava com 3 Ah, o Proditch não foi pra 4 A Proditch não foi pra 4 Achei que a energia do Doku ele gastava Em torno de 2 é que gasta um pouco mais de energia Ele só não ganhou o segundo turno aqui Achei isso bem estranho O Beixo morreu de retipio na hora E a E a E a E a E a E a E E E E E E E Obrigado.